Não quero sentir, tô no coração, eu te deixo em paz, tem volta não, melhor desistir, para por aqui, não sei se é melhor hoje eu partir. E a chance que eu tive de estar com você, foi tanto tempo pra saber, que exata é você, pra você saber, olhar nos teus olhos e te dizer, ouvindo sua voz, falando baixinho, ali eu queria falar um pouquinho. Insisto em você, mas não sei porquê, amor de verdade foi só por você, não quero sentir, tô no coração, eu te deixo em paz, tem volta não, melhor desistir, para por aqui, não sei se é melhor hoje eu partir. Ouvindo sua voz, falando baixinho, ali eu queria falar um pouquinho, insisto em você, mas não sei porquê, amor de verdade foi só por você. Não quero sentir, tô no coração, eu te deixo em paz, tem volta não, melhor desistir, para por aqui, não sei se é melhor hoje eu partir. Ouvindo sua voz, com sucesso, com sucesso em você, mas não sei porquê, não sei porquê, amor de verdade foi só por você, mas não sei porquê, amor de verdade foi só por você. É o Diogo e os boys da curtição Falcão Estúdios gravando tudo em Lagoa Danta Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesia não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu destreza que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É o Diogo e os boys da curtição Falcão Estúdios gravando tudo em Lagoa Danta Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesia não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espero porque você vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Falcão Estúdios gravando tudo em Lagoa Danta Nada do jogo acabou Pra que esconder esse forço amor Eu confiei, entreguei Meu coração, mas você machucou Continuo do seu lado, fica aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou ter mostrado Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou ter mostrado Esse amor falso Diogo Corsão Falando de amor Falcão Estúdio O Moral de Lagoa Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse forço amor Eu confiei Entreguei Meu coração, mas você machucou Continuo do seu lado Continuo do seu lado Fica aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa falsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso E parabéns pra você Que minha paixão não é você Falcão Estúdio Um mural de Magoadão Jogos celulares Isso é pra tocar no seu paredão Estói da condição Falcão Estúdio Um mural de Magoadão Falcão Estúdio Gravando tudo Tem uma boa tanta E a semana começou Tá todo mundo convidado Vai ter farra lá no sítio O paredão já tá ligado Novinha, sapequinha Essa daqui eu fiz pra tu E quando eu mandar Você vai ter me roubo Um fim de semana Começou Tá todo mundo convidado Vai ter farra lá no sítio O paredão já tá ligado Novinha, sapequinha Essa daqui eu fiz pra tu E quando eu mandar Você vai ter me roubo E já que aquele lançamento É a nova sensação O Diego tá lançando É pra tocar no paredão Só no paredão É, é, é Vai, vai, vai Sérgio Couto Salim Fim de semana começou Tá todo mundo convidado Vai ter farra lá no sítio O paredão já tá ligado Novinha, sapequinha Essa daqui eu fiz pra tu E quando eu mandar Você vai ter meu bumbum Fim de semana começou Tá todo mundo convidado Vai ter farra lá no sítio Novinha, sapequinha Essa daqui eu fiz pra tu E quando eu mandar Você vai ter meu bumbum Ela sangue tudo negão E agora vou te dizer Com o fotão Tá na área É na pegada menina Isso é o fó de acortição Vai, vai, vai O morado já doa Isso é o fó de acortição Isso é o fó de acortição Sérgio Couto Salim